E aí, bebê! Bebendo cachaça, pois é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com a amiga do meu com o coração Meus amigas Eu tô solteiro de novo, meus amigos, odeio Eu tava ficando doido Bora bebê que eu tô solteiro de novo, meus amigos, odeio Bora bebê que eu tô solteiro de novo, meus amigos, odeio Eu tava ficando doido Bora bebê que eu tô solteiro de novo A vida é proberada e faz a sofrer Eu comecei a namorar Só pra tentar me concentrar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, nem se eu te contar Eu tirei minha, meus amigos, na balada Eu fiz de tudo, só pra ti, eles me perdoam o cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do meu com o coração Meus amigos, odeio Eu tava ficando doido Eu quero ouvir Meus amigos, odeio Eu tava ficando doido Bora bebê que eu tô solteiro de novo, meus amigos, odeio Eu tava ficando doido Bora bebê Oh, meus amigos, odeio Eu tô ficando doido Bora bebê que eu tô solteiro de novo, meus amigos, odeio Sempre é isso De moratão, só isso Tô solteiro de novo